Quais são as três lições que a gente pode aprender com o homem mais rico da Babilônia? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanch e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver o resumo completo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Sendo que esse livro foi escrito lá em 1926, através de uma série de parábolas. Então, foi uma coletânea de parábolas e essas coletâneas foram, então, compiladas nesse livro. E esse livro, então, ele é super interessante por esse fator de trazer histórias, de fazer a gente entrar nesse mundo da época lá da Babilônia e contar algumas lições e também alguns princípios bem importantes que a gente precisa para construir riqueza. E eles explicam isso através desse linguajar de histórias, de parábolas. Então, eu achei bem interessante o livro e tenho certeza que você também vai gostar se pegar ele para dar uma lida. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver, então, algumas dessas parábolas, algumas dessas histórias que eu achei interessante de trazer para um resumo completo. Então, vamos ver aqui quais que são as quatro histórias que eu separei para a gente ver. A primeira história é uma história que começa com o homem que queria ouro e aí dá sequência com o homem mais rico da Babilônia e as três lições que a gente pode aprender com ele. Na segunda parte aqui, a gente vai ver sete maneiras de encher o bolso que está vazio. São algumas lições a mais que a gente pode aprender com o homem mais rico da Babilônia. Depois, a gente vai ver quais que são as cinco leis de ouro para a gente manter o nosso dinheiro e fazer ele crescer. E depois, a nossa quarta história é a história do negociante de camelo e a estratégia que ele usou para conseguir pagar suas dívidas. Então, no caso aqui do negociante, ele tinha muitas dívidas e ele acabou virando escravo. E aí, ele dá um jeito de conseguir pagar suas dívidas e é uma história bem interessante. Vamos ver uma história de cada vez e, aos poucos, a gente vai vendo, então, quais que são essas lições. O que a gente pode aprender com esse baita livro que é um dos principais best-sellers na área de finanças, na área de riqueza e que eu acho bem interessante da gente dar uma olhada. Vamos começar, então, explicando esse conto aqui, ou essa parábola, ou essa história do homem que queria ouro. Então, essa história começa com dois personagens. O primeiro personagem é o Bassir e o segundo é o Cobb. O Bassir, ele é o fabricante de carroça e o Cobb é o músico. Só que esses dois personagens, eles acabam tendo uma percepção bem interessante. Eles já estavam lá pela metade da sua vida, já tinham trabalhado por vários e vários anos, só que eles seguiam com o bolso vazio. Eles seguiam sem dinheiro algum. Eles perceberam que eles trabalhavam, 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 mas eles não tinham nada para chamar de seu. E aí, na conversa que eles estavam tendo, os dois, eles se perguntaram, Caramba, por que a gente não vai investigar o que os outros estão fazendo? Como que as pessoas que ficaram ricas estão fazendo para ficarem ricos? E aí, eles começaram a pensar e eles perceberam que o homem mais rico da Babilônia era um antigo colega deles de colégio. E aí, eles perceberam o seguinte, caramba, se o Arkad, que é o homem mais rico da Babilônia, que foi o nosso colega, conseguiu, talvez a gente consiga, porque o Arkad não é muito melhor do que a gente. E aí, eles foram atrás do Arkad. E o Arkad, então, que nem eu disse, ele foi colega deles lá, mas eles foram atrás do Arkad e perguntaram, Cara, como que tu fez para conseguir alcançar essa fortuna? Como que tu fez para se tornar o homem mais rico da Babilônia? E aí, a resposta do Arkad foi a seguinte, Cara, tu precisa de duas coisas, tu precisa de tempo e de estudo. E aí, ele segue dizendo que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Então, todos nós temos tempo. A questão é, como que você gerencia o seu tempo? Ou como que você gerencia a sua energia? E o que você está fazendo com o seu tempo livre, por exemplo? E o segundo fator, então, são os estudos. Então, você... É bem provável que você não vá ficar rico, não vá ficar milionário com o que você aprendeu na escola ou com o que você aprendeu em casa. Porque a maioria das pessoas não tiveram pais milionários ou pais que eram pobres e se tornaram milionários. Então, ele diz que nem a escola, nem em casa você aprende a ficar rico. E aí, como que o Arkad fez para conseguir ficar rico, além aqui do tempo e dos estudos? Então, você vai precisar de tempo trabalhando e você vai precisar estudar e aprender com alguém que já fez aquilo. Alguém que já passou por aquela jornada que você quer passar também. Então, no caso do Arkad, ele acabou encontrando um mentor. E foi por acaso. E você vai entender daqui a pouco. Então, o Arkad, ele trabalhava como escriba nessa época. E aqui a gente já entra um pouco na história do Arkad. Em como que ele fez para ficar rico. E essa história aqui, ele vai contando para esses dois velhos amigos. O Basir e o... Cadê? O Basir e o Cob. Então, ele vai contando essa história. Então, ele contava ali que, há uns anos atrás, ele era escriba. E, como escriba, ele escrevia nas tábuas de barro. Então, naquela época, eles precisavam de alguém que escrevesse as ideias, as coisas que eram importantes colocar no papel que a gente tem hoje em dia. Eles colocavam em lajotas de barro. E aí, o trabalho do Arkad era fazer isso. Mas, ele conta que ele também ganhava muito pouco. Ele também não tinha muito... Não sobrava muito dinheiro no final do mês. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Ele teve uma ideia um dia. Então, teve um trabalho que ele tinha que fazer. Vamos ver aqui. Teve um trabalho que ele teve que fazer. E ele era um trabalho para o Algamish. E o Algamish, ele era um emprestador. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha bronze. E ele emprestava esse dinheiro para outras pessoas. E ele cobrava alguns juros depois para as pessoas que pegavam esse dinheiro emprestado. Mas, aí, o Algamish tinha pressa que o Arkad fizesse logo as escrituras naquelas tábuas que ele estava pedindo. Só que, o Arkad não conseguiu fazer aquilo tudo no prazo. E o Arkad fez uma proposta para o Algamish. Ele falou o seguinte. Então, o Arkad percebeu que o Algamish era um cara que tinha dinheiro e que já era rico. E ele sabia que o Algamish não tinha ficado rico por causa de sorte ou do dia para a noite. E, aí, o Algamish pensou um pouco e falou, tá, legal. Se você conseguir escrever as plaquetas, conseguir escrever as tábuas de barro até amanhã de manhã, eu te ensino a ficar rico. Eu te mostro, eu te dou o passo a passo de como fazer isso. Então, aqui, eu quero ressaltar o fato de a importância da gente ter mentores. A importância da gente encontrar alguém que já atingiu o objetivo que a gente quer e que está disposto a nos mostrar o passo a passo de como fazer aquilo. De aprender essas ideias e lições com pessoas que já passaram por esse processo. Legal. Mas, então, o Algamish, na primeira aula, o que aconteceu foi que o Arkad foi lá e conseguiu escrever. Ele passou a noite inteira, ficou com os olhos ardendo. E, aí, ele entregou o trabalho para o Algamish e falou, tá, legal. Agora, me ensina como é que eu faço para ficar rico. Bom, mas, então, a primeira lição que o Algamish passou para o Arkad foi a seguinte. Uma parte de tudo que você ganhar é sua para você manter. E, aí, ele vai explicando durante uma conversa que eles estão tendo e ele diz que, no mínimo, no mínimo, 10% do que você ganha, você deveria guardar para você fazer isso crescer e fazer a sua construção de riqueza. E você começa aos poucos isso e, aos poucos, você vai crescendo. E já vem aqui também a segunda lição, que é, você precisa colocar o seu ouro para trabalhar para você. Então, essas aqui são as duas lições iniciais. E eu tenho certeza que você já sabe essas lições. Isso já é algo de senso comum para quem assiste os meus vídeos aqui. Mas a pergunta é, você realmente aplica isso? Você realmente está fazendo essas lições básicas que, muitas vezes, você já conhece, mas nem sempre a gente vai lá e aplica isso no nosso dia a dia? Se você já está aplicando, excelente, continua fazendo isso. Se você não está aplicando ainda, coloca isso como uma prioridade para você. Ir atrás de, primeiro, conseguir guardar, economizar pelo menos 10% de tudo que você ganha. E, segundo, começar a investir isso para colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Legal? Mas, agora a questão é a seguinte, não é qualquer lugar que você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Porque, olha só, depois de 12 meses, então, o Arkad resolveu seguir as instruções do Algamish. E aí, depois de 12 meses, ele fez o seguinte. Eles se encontraram de novo, então, depois de 12 meses, e o Arkad falou para o Algamish. Então, o Algamish perguntou, e aí, como é que está sendo aí o teu processo de enriquecimento? E o Arkad disse, então, eu dei o dinheiro para o fabricante de tijolos para ele comprar joias e revender. Então, o Arkad guardou o dinheiro e ele fez o que o Algamish tinha dito para fazer, que era para ele investir esse dinheiro para o dinheiro começar a trabalhar para ele e ganhar mais dinheiro para ele ainda. Só que o problema aqui foi que o fabricante de tijolos, ele tinha experiência fabricando tijolos. Ele não tinha nenhuma experiência com joias. E esse fabricante de tijolos, ele foi lá para uma outra região para conseguir comprar essas joias, que ele ia comprar supostamente mais barato e ia vender lá na Babilônia. Só que o que aconteceu é que o fabricante de tijolos foi enganado e venderam para ele joias como se fosse bijuteria, que não valiam nada, e ele pagou um preço bem mais caro e, no final das contas, eles perderam todo o dinheiro praticamente. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Então, o Arkad contou isso para o Algamish e o Algamish disse, Então, erros acontecem, problemas acontecem. O importante mesmo é você entender que você precisa investir com pessoas que tenham experiência naquilo que estão investindo. Então, você pode recomeçar de novo, você pode continuar guardando 10% de tudo que você ganha, já que você está acostumado a fazer isso. E, daqui a um tempo, você pode voltar a investir em algum outro negócio, mas, dessa vez, decide investir com alguém que saiba o que está fazendo, que tenha já uma boa experiência naquele negócio. Então, trazendo isso para o nosso mundo real aqui, se você decidir um dia investir em imóveis, por exemplo, a minha sugestão é que você aprenda muito sobre o assunto, que você comece a entender o máximo daquilo. Se você for investir em ações, por exemplo, você também deveria estudar o assunto. E você também deveria encontrar, talvez, um mentor que já tenha investido em ações e que possa te ajudar nesse processo aonde você investe junto com ele. Então, você vai atrás e pega conselhos de pessoas que têm experiência naquele assunto. Beleza, mas aí a história continua. E aí, 12 meses depois, o que acontece é que o Arcádio acaba errando de novo. Vamos ver como é que foi o erro do Arcádio dessa vez. Então, o Algamish foi conversar com o Arcádio e perguntou de novo, tá, e aí, como é que está sendo agora a tua criação de riqueza depois daquele primeiro erro? E aí, o Arcádio diz, não, agora eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou economizando e eu estou dando esse dinheiro para o fabricante de escudos. E o fabricante de escudo, ele pega esse dinheiro, esse ouro, para conseguir comprar bronze e poder fabricar os escudos. E aí, depois, ele vende os escudos e ele me paga os juros a cada três meses. Então, de três em três meses, ele me paga um valor a mais do que aquele que eu emprestei para ele. e, ao fazer isso, eu ganho dinheiro. E aí, o Algamish perguntou, tá, e o que você faz com esse dinheiro? E o Arcádio diz, eu aproveito essa grana e eu vou festejar com os meus amigos. Então, esse aqui também acaba sendo o erro de muitas pessoas. Eles acabam pegando a grana dos seus investimentos para poder festejar. E eu não estou dizendo aqui que é errado você festejar, você aproveitar a vida, você deve fazer isso, você deve aproveitar o presente e não ser tão restrito, mas o dinheiro que você tem para fazer investimentos, você deveria usar ele para reinvestir e crescer essa grana ainda mais. E aí, com os outros 90% do que você ganha, você deveria, sim, fazer festa, você deveria, sim, aproveitar, fazer viagens, mas aquela grana destinada para investimento, você faz investimento, você faz aquilo e crescendo, como se fosse uma bola de neve, aonde aos poucos você vai colocando mais e mais e ao ter os juros compostos também, aquilo vai aumentando e em poucos anos você pode ficar milionário ao fazer isso. Mas aí, a terceira lição é primeiro você cria um exército de dinheiro e depois você consegue aproveitar ele. Então, essa aqui é uma ideia que vem lá também do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz o seguinte, cara, primeiro você constrói uma lista de ativos que vai gerar renda passiva para você, e aí, quando a sua renda passiva for grande o bastante, você pode muito bem usar essa grana para comprar presentes para você mesmo, como um carro bom, como uma viagem boa. Então, primeiro você constrói o seu exército de dinheiro e depois você aproveita ele. Então, essa aqui foi a terceira lição que veio junto com esse segundo erro que o Arcade cometeu. E aí, a história continua. E aí, dois anos depois, o Algamish e o Arcade se encontram e o Algamish vai lá e pergunta, e aí, você já ficou rico? E o Arcade diz, olha, eu ainda não fiquei rico, mas eu já estou no caminho para ficar rico. E eu já tenho um pequeno exército de moedas, de ouro, trabalhando para mim e se multiplicando cada vez mais, porque eu venho fazendo reinvestimentos. e aí, o Arcade mostrou para ele todos os investimentos que ele estava fazendo durante esses dois anos, aonde ele continuava guardando 10% e ia investindo isso. E aí, o Algamish percebeu que o Arcade estava fazendo um bom trabalho, que ele estava sendo disciplinado, que ele estava sendo responsável com o dinheiro dele e com o futuro dele. E aí, o Algamish disse, olha, eu estou ficando meio velho. Então, quem sabe você não vem me ajudar a gerenciar os meus negócios e o meu império e a gente divide essa receita, porque eu não estou mais conseguindo gerenciar tudo isso sozinho e eu vou precisar de alguém jovem, alguém que eu possa contar para conseguir ensinar o trabalho e conseguir deixar um pouco do meu legado para quando eu morrer. E aí, o Arcade aceitou a proposta do Algamish e aí ele se mudou lá para a cidade que o Algamish morava. Eu não lembro que cidade que era, mas era uma cidade próxima lá da Babilônia. Mas é isso. Então, aqui, mais ou menos, encerra a história e o que aconteceu mesmo foi que ao ir lá e ajudar o Algamish, o Arcade acabou aprendendo todos os negócios do Algamish, acabou aumentando também a receita dele e também foi aumentando a fortuna dele e depois de um tempo o Algamish faleceu, mas mais tarde ainda o Arcade acabou se tornando então o homem mais rico da Babilônia. Só que, ao finalizar essa história aqui, eu quero trazer de volta lá os dois personagens do início que estavam trabalhando sem sair do lugar, sem conseguir construir nada e eu quero trazer de volta essas três lições aqui. E essas três lições são bem simples. De cada dez moedas que você ganhar, você separa uma para você guardar e com essa uma que você guardou, aqueles 10% que você guardou, você começa a fazer investimentos com pessoas experientes e que entendam do assunto aonde você está investindo. E terceiro, ao invés de gastar esse dinheiro que você ganhar, você simplesmente pega essa grana e continua reinvestindo porque assim você vai criar um exército que vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, se você fizer isso com persistência, você vai ir crescendo o seu patrimônio, a sua lista de ativos e depois de um tempo, esse patrimônio pode ser tão grande que você simplesmente pode viver da renda passiva que esse patrimônio te gera. Legal? Mas é isso. Então, essa aqui é a nossa primeira história, nossa primeira parábola desse livro que a gente já viu aqui e agora. Vamos agora ver a nossa segunda parábola que é as sete maneiras de encher o bolso vazio. Então, nessa parábola aqui ou nessa história aqui, o rei, ele pede para o Arcade ensinar durante sete dias como que as pessoas podem criar riqueza e ele vai ensinar isso para cem homens que mais tarde vão repassar essas informações para a população. E aí, o Arcade vai lá, pensa no que é importante de ser repassado e você vai ver aqui que algumas ideias vão se repetindo. E é importante a gente ter essa repetição de ideias porque, ao fazer isso, você está se lembrando mais uma vez dessa ideia. E quanto mais eu te lembrar de algumas ideias fundamentais sobre como ficar rico, sobre como criar riqueza, é bem provável que uma hora ou outra isso entre na sua mente e você faça isso na sua vida e depois de um tempo você possa colher os resultados que vêm junto com isso. Então, a primeira maneira de encher um bolso vazio é, de cada dez moedas que você ganhar, você pegar uma para você manter. É aquela lição que a gente acabou de ver lá com as três lições. Então, essa aqui é a primeira ideia. A segunda ideia é a seguinte, você precisa controlar os seus gastos, como é que você vai conseguir economizar 10% do que você ganha se você não tem controle nenhum dos seus gastos. E aí, uma das pessoas que estavam participando lá daquela aula, ele perguntou o seguinte, tá, mas como que eu vou fazer para guardar se eu ganho tão pouco? E aí, o Arcade parou um pouco, pensou e perguntou o seguinte, tá, deixa eu te perguntar o seguinte, quanto que você ganhava há três anos atrás? E aí, esse cara que perguntou, ele parou um pouco, pensou e ele falou, pois é, eu ganhava muito menos do que eu ganhava hoje em dia, talvez eu ganhava só metade do que eu ganhava hoje. E aí, o Arcade falou, pois é, então se há três anos atrás você conseguia viver com apenas a metade do que você ganha hoje, você deveria conseguir viver com 90% do que você ganha. E aí, o homem ali conseguiu entender essa ideia que é a seguinte, os nossos gastos, eles sempre vão crescer na mesma proporção de quanto que a gente ganha, se a gente não faz nada para evitar isso. então se hoje em dia você ganha 2 mil por mês, é bem provável que os seus gastos eles vão chegar naqueles 2 mil por mês se você não faz nada para evitar que aquilo aconteça. Se você passa a ganhar 5 mil por mês, você vai querer aumentar o seu estilo de vida e vai querer gastar os 5 mil por mês. E aí, a sugestão do Arcade é o seguinte, quando você aumentar de valor que você ganha, você simplesmente pensa, caramba, se era tão fácil eu viver com apenas a metade, ou seja, com 2 mil, digamos, e agora eu estou vivendo com 5 mil, é muito tranquilo de eu conseguir guardar pelo menos 10%. Talvez até 20 ou 30% eu consiga guardar se eu conseguir manter o meu estilo de vida um pouco mais simples quando eu passo a ganhar mais. Legal? Então tem muita gente que ganha hoje em dia duas, três, quatro vezes o que ganhava há 4, cinco anos atrás, mas ainda assim continua gastando sempre tudo que ganha. Então para você controlar os seus gastos, você precisa primeiro colocar a ordem nesses gastos, saber aonde você está gastando e depois decidir começar a cortar algumas coisas. E eu sugiro também se você for fazer cortes, que você corte em coisas grandes, por exemplo, com o seu carro ou com a sua casa. Então geralmente essas coisas grandes elas abocanham boa parte do nosso orçamento. Mas é isso, então, esse aqui é a nossa segunda ideia para conseguir encher o bolso vazio que é controlar os gastos. A terceira ideia é a seguinte, faça com que o seu ouro cresça. Então nesse caso aqui você precisa investir com pessoas que já tenham experiência no assunto. A gente está revivendo então aquele conselho de um tempo atrás aqui no vídeo. Mas aí vamos pegar de novo a história ali que eu acabei de contar. O fabricante de tijolos ele não tinha experiência com joias. Talvez depois de ter feito alguns trabalhos e alguns negócios com joias ele passe a ter experiência com joias. Mas naquele momento ali ele não tinha experiência com joias. E aí o arcade não deveria ter investido com ele. Já o fabricante de escudo ele já fazia aquele trabalho há muitos anos. Ele já fabricava escudo e já vendia esse escudo há muitos anos. Então tinha muito mais certeza que era um bom negócio de se fazer emprestar dinheiro para o fabricante de escudos do que fazer um negócio junto com o fabricante de tijolos. Hoje em dia que nem eu falei a gente tem outros mercados que a gente investe. A gente tem imóveis ações fundos de investimentos renda fixa e o mais legal é que existem muitos professores na internet muitos investidores como eu que decidiram pegar um pouco do seu tempo para começar a dividir as suas ideias. Então se você quer aprender sobre ações e quer investir em ações dá uma pesquisada antes para aprender sobre o assunto. Talvez até mesmo compre um curso sobre isso. Mas aí então essa aqui é a nossa terceira ideia faça com que o seu ouro cresça e invista com pessoas que tenham experiência nesse assunto. A nossa quarta ideia é proteja o seu tesouro a qualquer perda. Bom, nesse caso aqui eu sou um pouco eu tenho uma opinião um pouco eu não concordo tanto com o que o autor trouxe nessa parte do livro. simples assim. Então o autor diz cara protege o seu dinheiro a todos os custos. E a verdade é que eu não acredito nisso. Eu acredito que é importante sim você ter uma parte do seu dinheiro e investir isso de forma super segura ter uma boa reserva de emergência ou pegar por exemplo 70% do seu patrimônio e fazer investimentos seguros mas o restante você deveria sim fazer investimentos para fazer ele crescer. E na minha opinião sempre existem riscos. Qualquer negócio que você faça vai existir risco. Até deixar o seu dinheiro na poupança tem risco. Não sei se você lembra mas lá em 1990 e poucos teve o plano Collor e acho que é 1989 se não me engano teve o plano Collor e aí o que aconteceu foi que ele congelou a poupança e nem a poupança então era mais tão segura assim. Então na minha opinião você precisa deixar uma parte guardada em coisas seguras como a poupança que na minha opinião é um pouco seguro sim mas o restante você pode fazer investimentos mais arrojados pega 15, 20, 30% do seu patrimônio para fazer isso crescer e sim vai ter um pouco mais de risco mas também o potencial de retorno também poderá ser muito maior essa aqui é a nossa quarta ideia que como eu disse eu não concordo tanto com o autor a nossa quinta ideia que eu também não concordo tanto com o autor aqui e eu gosto de passar um pouco da minha opinião é a seguinte faça com que a sua casa seja um investimento rentável então nesse caso aqui o autor ele fala muito nessa ideia de cara você precisa comprar uma casa própria isso é algo super importante e a minha opinião é que depende depende muito e o que eu quero dizer aqui é que esse livro ele foi escrito há 100 anos atrás lá em 1926 então talvez esse conselho aqui ele era muito válido para aquela época de 100 anos atrás aonde o autor falava que o aluguel era muito mais caro perto do valor do imóvel só que hoje em dia normalmente é o oposto nós temos imóveis pelo menos aqui no Brasil nós temos imóveis muito caros e muitas vezes é muito mais muito mais interessante você pegar esse dinheiro que você compraria a casa e deixar ele investido em outros investimentos e ficar alugando o lugar que você mora é claro que o mais importante na minha opinião é você colocar valores no papel porque se você conseguir por exemplo comprar uma casa com um baita desconto é claro que vai valer a pena você comprar aquele imóvel se você conseguir uma boa oportunidade não valeria a pena você ficar pagando aluguel só que existem vários fatores aqui que eu nem quero entrar tão a fundo que é o seguinte tem muitos muitos casais e muitas pessoas que gostam de ter mobilidade hoje ter mobilidade é algo importante porque você pode daqui a pouco morar em Porto Alegre que é a cidade que eu moro mas aí você pode conseguir um trabalho por exemplo lá em São Paulo e se você tiver uma casa você vai ficar meio que preso naquela cidade que você está morando mas aí também tem um outro processo que é um processo mais de segurança e é super emocional também tem muita gente que diz Rafa mas olha só eu sou concursado eu não vou mudar dessa cidade aqui pelos próximos 10 anos eu tenho família e ter uma casa própria é algo que eu sempre sonhei eu sempre quis então aqui eu estou trazendo aqui várias outras ideias aqui bom então você percebe que aqui tem várias ideias que são muito mais emocionais do que financeiras do que simplesmente quanto que vai custar o que é mais o que é mais rentável do ponto de vista econômico alugar ou comprar no livro ele fala pra você comprar eu digo cara não necessariamente depende muito de cada situação de cada estilo de vida de cada pessoa e do momento de vida que ela está naquele momento legal? mas essa aqui então é a nossa quinta ideia a nossa sexta ideia é guarde hoje pra você ter uma receita pro futuro bom basicamente isso aqui vem junto com tudo que a gente já vem falando então basicamente é você começar a fazer um plano de aposentadoria sendo que você não precisa fazer realmente o plano convencional que o banco te dá você pode fazer um plano de aposentadoria por conta própria guardando uma parte do seu dinheiro construindo a sua lista de ativos comprando imóveis comprando ações investindo em tesouro direto ou em outros tipos de investimento então existem várias coisas que você pode fazer como o plano de previdência que vai além do convencional legal? então essa aqui é a nossa sexta ideia a nossa sétima ideia é a seguinte aumente a sua habilidade de ganhar dinheiro e essa aqui eu acho que é uma baita ideia eu até vou marcar ela aqui com uma cor um pouquinho mais forte e cara é bem simples se você quer ficar rico você pode sim continuar trabalhando onde você está e pegar aqueles 10% e fazer esses 10% e ir aumentando aos poucos só que é bem provável que isso leve um certo tempo se você ganha pouco só que a minha sugestão mesmo é que você aprenda a ganhar mais dinheiro que você invista em você mesmo através de cursos treinamentos livros através de descobrir formas de fazer aquilo que você faz de forma muito melhor para conseguir impactar muito mais pessoas ajudar muito mais pessoas realmente e conseguir aumentar a sua habilidade de ganhar dinheiro e aí se hoje em dia você ganha 2 mil por mês imagina como seria fácil se você conseguisse multiplicar por 10 os seus ganhos se você começasse a ganhar 20 mil por mês quanto tempo você levaria para conseguir ficar milionário uma vez que você pega por exemplo 10 mil por mês para fazer investimentos então a minha sugestão aqui é que você comece inicialmente investindo em você mesmo pegando uma parte dos seus recursos para poder crescer os seus investimentos em você em aprender mais em praticar mais as suas habilidades em criar negócios por exemplo no seu tempo livre para poder ganhar mais para poder ajudar mais pessoas então essa aqui é a nossa sétima ideia de como encher o seu bolso de dinheiro e na minha opinião é uma das mais importantes aqui das que a gente está conversando show de bola então essa aqui foi a nossa segunda história do livro show de bola então essa aqui foi a nossa segunda história do livro o homem mais rico da Babilônia agora vamos ver a nossa terceira história que é a seguinte as cinco leis de ouro sendo que essa é uma história que acontece com o Arkad e com o filho no Massir e o interessante aqui do livro é que várias dessas histórias é alguém contando a história que aconteceu no meu caso aqui eu vou contar a história direto legal então tá a história começa assim o Arkad ele era um cara muito rico ele era o homem mais rico da Babilônia e ele tinha o filho dele que era o no Massir só que o normal é o o pai passar a herança para o filho só que o Arkad ele pensava um pouco diferente ele pensava assim cara o meu filho ele precisa ganhar esse respeito de receber a minha herança ele precisa demonstrar para mim mesmo que ele é capaz de gerenciar esse dinheiro que eu tenho e para fazer ele demonstrar isso ele falou o seguinte toma aqui esses dois sacos de ouro mais essa tábua de argila com essas cinco leis de ouro para você poder demonstrar que você sabe gerenciar esse valor e só depois disso você vai poder herdar a fortuna e e é isso e aí ele falou para ele ir para outra cidade e para ele voltar lá para a Babilônia depois de dez anos então o Arkad aqui ele ganhou duas sacas de ouro e mais uma tábua de argila com cinco leis de ouro e aí o Numassir foi e aí o que aconteceu foi o seguinte dez anos depois ele voltou lá para a Babilônia e ele encontrou com o pai o Arkad e o Arkad perguntou tá e aí como que foi e aí o Numassir disse então pai é uma longa história mas o que aconteceu foi o seguinte eu perdi tudo o que você me deu o que aconteceu mesmo foi que eu fiz vários negócios que deram errado eu apostei primeiro em cavalos e eu fui enganado depois eu acabei montando uma loja com um amigo só que esse amigo ele não entendia nada desse ramo que a gente montou a loja e eu também não entendia nada do assunto e depois de alguns anos essa loja foi caindo para o brejo e eu tive que vender todos os cavalos que você me deu eu tive que vender os escravos que eu levei junto eu tive que usar todo o ouro que eu tinha e quando eu estava lá no fundo do poço aí eu lembrei eu lembrei que tinha a tábua que você tinha me dado e aí ele decidiu ler a tábua nesse momento que ele estava no fundo do poço e aí o que aconteceu foi que ele leu a tábua e a tábua dizia essas cinco leis de ouro sendo que a primeira lei de ouro era a seguinte o ouro vem para quem separa 10% para manter olha a ideia sendo repetida mais uma vez depois a segunda ideia é o ouro vem para quem encontra uma ocupação lucrativa depois a terceira ideia terceira lei o ouro vem para quem investe de acordo com os conselhos de homens sábios a quarta ideia é o ouro foge de homem que emprega em negócios pouco conhecido e a quinta lei é o ouro foge de quem o força a ganhos impossíveis e dá importância a ganhos enganosos e aí o Nomacer leu essas cinco leis de ouro e pensou caramba eu fiz tudo errado e aí ele decidiu tá tá na hora de eu começar a pegar essas leis de ouro e aplicar elas pra poder voltar pra minha cidade com a cabeça erguida com orgulho de quem eu sou e poder também orgulhar o meu pai de e mostrar pra ele que eu sou capaz de gerenciar esse dinheiro por mais que eu tenha perdido tudo porque eu tô afim de fazer isso tudo crescer de novo e aí ele começou a trabalhar então ele foi lá e ele conseguiu um emprego eu não lembro agora aonde foi que ele conseguiu esse emprego mas ele começou a ganhar um certo dinheiro e ele começou a economizar 10% de tudo que ele ganhava depois de um tempo ele entrou pra um grupo de investidores pra investir o dinheiro e conseguir comprar bronze pra fazer os portões lá da da cidade aonde ele tava na verdade eram os portões da Babilônia eles estavam fazendo um muro e o mais interessante é que esses investidores aqui eles já estavam investindo há muitos e muitos anos junto e eles realmente sabiam o que eles estavam fazendo eles geralmente faziam negócios muito bons e aí o que aconteceu é que ao longo dos anos ele foi fazendo investimentos então com esse grupo de investidores e deu muito certo fazer isso então agora já veio o Nomacir contando pro pai dele como é que foi esse final ele diz o seguinte em poucos anos eu construí um império meu pai tá aqui as duas sacas de ouro mais cinco sacas pela tábua com o conhecimento porque a tábua com esse conhecimento vale muito mais do que esse ouro que você me deu então olha que interessante ele diz que esse conhecimento dessas cinco leis de ouro vale mais do que o próprio ouro em si então o importante aqui é você entender que essas ideias e essas estratégias que você tá aprendendo aqui elas podem valer muito pra você se você decidir aplicar elas se você decidir pegar um papel e uma caneta pra ir anotando essas ideias e ir decidindo colocar isso no seu no seu dia a dia economizando 10% investindo com pessoas que entendam do assunto e também fazendo aqui essas ideias que eu estou te passando então essa aqui foi a nossa terceira história que é a história das cinco leis de ouro vamos agora pra nossa quarta e última história que é a história do negociante de camelo e a estratégia pra pagar as nossas dívidas e nessa história aqui ela começa com dois personagens o Tarkad e o Dabasir sendo que o Tarkad ele estava muito mal naquele momento ele estava sem teto ele estava sem comer fazia dois dias e ele estava devendo pra várias pessoas incluindo pro Dabasir sendo que o Dabasir ele é o negociante de camelos e ele tem dinheiro já ele já é um cara rico e aí o Dabasir viu o Tarkad e foi lá cobrar o que ele estava devendo pra ele e o Tarkad disse cara eu estou sem nada aqui estou mal estou sem comer faz dois dias e aí o Dabasir olhou pra ele e falou cara quer saber bora almoçar que eu quero te contar uma história talvez isso te ajude e aí o Tarkad pensou cara que legal vou pelo menos conseguir comer e aí o Dabasir começou então a contar a história dele e aí ele contou o seguinte cara eu era um fazedor de sandálias quando eu comecei a minha vida e eu tinha uma esposa só que o que aconteceu é que aos poucos eu comecei a fazer dívidas eu comecei a comprar roupa de forma fiada eu comecei a comprar móveis e eu comia muito bem sempre e eu sempre gastava muito mais do que eu podia e aí o que aconteceu é que depois de um tempo eu não consegui mais pagar as minhas dívidas as minhas as minhas dívidas saíram do meu controle e aí o que aconteceu foi que a minha esposa acabou voltando a morar na casa dos pais e eu acabei fugindo e o que aconteceu mesmo é que eu acabei virando um saqueador de caravanas e no primeiro saque deu tudo certo a gente conseguiu roubar a gente conseguiu usar aquilo tudo mas no segundo saque deu ruim e a gente foi capturado e a gente foi vendido como escravo e aí ele conta que eles foram para uma outra cidade lá vendidos como escravo e aí o que aconteceu é que como escravo ele foi comprado por um cara que tinha quatro mulheres então lá naquela época lá na Babilônia era bem comum os homens ricos terem condições de ter mais de uma mulher e aí uma das mulheres era a Cira e a Cira tinha a mãe que estava doente e aí o como como o como o Dabasir ele eu sempre esqueço o nome dele tá mas como o Dabasir ele já tinha tido um certo contato com camelos e ele acabou virando o condutor de camelos da Cira e aí durante uma conversa que a Cira teve com ele ou que ele teve com a Cira a Cira falou o seguinte cara você se tornou um escravo porque você tem alma de escravo e isso aqui ficou na cabeça do Dabasir então olha que interessante isso aqui é muito algo de autoidentidade então todos nós nós temos auto uma autoidentidade a gente tem uma série de informações do nosso subconsciente de como que a gente faz as coisas e aí o que ela disse aqui é que ele era um homem livre e que ele tinha se tornado um escravo porque no final das contas ele tinha alma de escravo porque ele fez dívidas porque ele não conseguiu pagar suas dívidas e aí aquilo ficou na mente dele e ele ficou muito pensativo e depois de um tempo o que aconteceu foi que ele não estava conformado com aquilo ele estava na cabeça dele dizendo cara eu não sou um escravo eu não tenho alma de escravo eu sou um homem livre eu tenho alma de homem livre e aquilo ficou na mente dele e aí depois de alguns meses e o interessante aqui é que conta na passagem do livro que ele nem se misturava muito com os outros escravos quando eles tinham uma folga quando eles iam fazer uma festa ele ficava separado dos outros escravos ele ficava bem solitário porque ele não queria se misturar com os outros escravos e não queria se identificar tanto com aquele grupo quanto mais ele fizesse amizade com os escravos mais ele ia se manter um escravo na mente dele isso aqui eu acho muito poderoso a gente já se imaginar sendo uma pessoa rica a gente já começar a agir sendo uma pessoa rica então olha que interessante isso aqui é o poder também de quem a gente tem em volta e a imagem que a gente guarda na nossa mente de quem a gente é então se você começar a se identificar como uma pessoa milionária é bem provável que aos poucos você vai começar a ter ações de uma pessoa milionária mas aí a história continua e depois de uns meses a Síria pediu para ele arrumar os cavalos na verdade os camelos que eles iriam visitar a mãe dela e aí quando eles chegaram então na outra cidade que foram visitar a mãe da Síria lá na casa da Síria o Tarkad foi ter uma conversa com ela por acaso e aí o Tarkad disse para ela Sira eu não acredito que eu tenho alma de escravo e aí a Síria pegou olhou para ele e ela já tinha planejado isso antes mesmo de ele saber ela falou o seguinte aproveita que a gente está aqui e fuja com os camelos e volte para a Babilônia então a Síria tinha mandado a outra empregada a outra escrava separar bastante comida e o Tarkad percebeu que era muito mais comida do que eles iam precisar durante a viagem e depois ele percebeu que ela tinha feito aquilo para ele poder levar junto da viagem e poder sobreviver no deserto então o que aconteceu mesmo é que o Tarkad então pessoal aqui na verdade é Dabassir então eu estou falando os nomes errados aqui mas então o Dabassir que é o comerciante de camelo ele estava como escravo lá naquela época e ele resolveu fugir então ele pegou as coisas tudo pegou os camelos e fugiu eram dois camelos e aí o que aconteceu é que ele começou a entrar dentro do deserto e o deserto é muito tenso porque fica muito calor de dia e fica muito frio a noite e aí depois de nove dias ele já tinha acabado com a comida que ele tinha já tinha acabado a água que ele tinha os camelos estavam muito maus já ele estava muito mal estava muito cansado também e ele estava praticamente pensando em desistir e aí ele estava lá que nem eu digo fudidas com sede com fome no meio do deserto e aí ele teve um momento muito chave naquilo lá e ele parou e pensou cara quem que você é você é um escravo ou você é um homem livre e aí essa analogia aqui ela é bem interessante porque ele parou e pensou cara se você for um escravo se você tiver alma de escravo você vai desistir e vai morrer aqui no meio do deserto mas se você tem alma de homem livre e isso é realmente importante pra ti tu vai tirar energia de onde você tiver energia pra poder seguir o seu caminho e chegar na Babilônia e poder pagar as suas dívidas e poder retomar a sua mulher poder trazer a sua mulher pra sua casa de novo e aí ele falou cara eu tenho eu sou um homem livre eu tenho alma de homem livre e foi isso que ele fez então ele seguiu em frente e depois de um tempo ele chegou na Babilônia e ao chegar na Babilônia o que ele fez mesmo foi primeiro conseguir um trabalho e como ele já tinha uma boa experiência lidando com camelos ele acabou conseguindo um trabalho cuidando de camelos e e fazendo comércio de camelos mas aí ele foi conversar também com todas as pessoas que ele tinha uma dívida e a lição aqui final antes de eu chegar aqui com a próxima ideia que é a estratégia que ele usou pra conseguir pagar as dívidas é a seguinte aonde há determinação o caminho será encontrado então isso aqui vem muito com esse momento chave aqui que eu falei antes aonde ele estava muito mal depois de nove dias caminhando no deserto aonde ele parou pra se identificar e aqui vem essa ideia de aonde há determinação o caminho pode ser encontrado então eu não sei quais são os teus objetivos então se você quer ficar rico excelente aonde há determinação você pode encontrar esse caminho você precisa ter um grande porquê e isso aqui é uma ideia bem interessante vamos seguir agora nos perguntando tá qual que é a estratégia que o Dabassir usou pra conseguir pagar suas dívidas quando ele chegou na Babilônia e como que ele fez bom mas a estratégia então que ele usou foi a seguinte ele primeiro foi lá conversar com as pessoas que ele estava devendo pra dizer cara eu vou te pagar só que isso vai levar um certo tempo talvez alguns meses talvez até alguns anos mas eu te prometo pagar tudo que eu estou te devendo e aí ele fez um planejamento bem simples com ele mesmo de tudo que ele ganhasse 70% ele ia usar pras despesas da casa não mais do que isso 10% ele ia usar pra poder guardar e conseguir ir fazendo uma reserva de emergência pra ele e também ir fazendo então a riqueza dele e 20% ele ia usar pra poder pagar as dívidas que ele tinha com aquelas várias pessoas e aí se por algum motivo ele ganhasse mais em algum mês ele ia fazer a mesma proporção com o restante do dinheiro se por algum motivo ele ganhasse menos ele ia continuar com a mesma proporção também 10 20 e 70% legal? e aí foi isso que aconteceu ao longo de vários meses talvez até um ou dois anos ele foi ganhando dinheiro e ele foi também aumentando o valor que ele ganhava aos poucos porque ele foi se tornando um negociador de camelos muito bom e ele foi conseguindo pagar esses valores aqui para as pessoas que ele estava devendo bom então com isso eu te contei agora a nossa quarta parábola ou a nossa quarta história dessa série de histórias lá do livro o homem mais rico da Babilônia para a gente finalizar esse vídeo eu quero trazer aqui de novo a lição do Arcade que você pode usar para começar a sua jornada rumo a sua criação de riqueza e essas três lições são de cada 10 moedas que você ganhar você separa uma para você guardar então guarda pelo menos 10% do seu salário 2. Invista essas moedas com pessoas que tenham experiência no assunto ou você mesmo aprende sobre o assunto e invista nessas coisas que você tem experiência e que você estudou a respeito e terceiro invista reinvista esse dinheiro que você ganhar para poder criar um exército de moedas que vai trabalhar para você 24 horas por dia 7 dias por semana e que vai criar uma renda passiva para você pessoal por hoje é isso se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou desse formato aonde eu vou contando ideias e vou usando aqui alguns slides para apresentar essas ideias deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e eu preciso dizer aqui por último também que esse livro tem várias outras ideias que eu acabei não trazendo para esse vídeo mas que é bem interessante então eu sugiro fortemente que você vá lá e leia o livro mas o mais é isso eu vou ficando por aqui se você gostou deixa um comentário se gostou mesmo compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais